Então, bastidores aqui do show da cantora Najara, que vai abrir a terceira edição do NX Rodeio Show. Uma festa nesse porte, cabe a mim a fazer essa abertura, então, sem dúvida, a gente veio preparado, preparou um repertório com muito carinho e vamos ficar na expectativa aí, esperamos que a galera goste. Olha, eu estou encantada com a cidade, encantada com as pessoas, realmente são pessoas carinhosas. Eu digo que essa cidade é uma cidade de pessoas felizes, porque eu fui muito bem recebida, até andei conhecendo alguns pontos da cidade, até alguns pontos turísticos. Já rodei esse Mato Grosso aqui e agora estou tendo a honra, tive a nova Chavantila que eu ainda não conhecia. Essa é uma região do Mato Grosso que eu ainda não conhecia. Nesse período aí de adaptação, digamos, das divulgações, eu estou agora com o escritório, no caso, oficial em Campo Grande. Na Jaraí, eu realizo aqui em Chavantina, todos os anos, já há 10 anos, um Festival da Canção. Um festival em praça pública. Como que você vê a importância do festival? Olha, eu admiro muito as cidades que incentivam, né? Porque o que acontece? Os festivais, hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, nas diversas cidades que eu tenho passado, tem ficado um pouco esquecido. O pessoal está focando muito nessa questão de show nacional e esquecem as pessoas que estão começando, que precisam, às vezes, de um empurrão, assim como eu, que também comecei nos festivais. Então, sem dúvida, admiro muito a atitude das cidades, dos prefeitos que mantêm, né, essa tradição. Olá, galera de Nova Chavantina e região. Eu sou a cantora Najara Leandre e hoje eu estou aqui com o meu amigo Ney Wellington, na TV Cidade, com muito carinho para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Só para encerrar aqui, eu posso trazer uma palavra para você em 20 segundos? Exato. Mesmo? Queria falar para você que Deus é bom, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus é contigo, aonde você for, que o Espírito Santo possa ser a luz que te conduz. Amém? Amém. Amém.